Eu sou o Fred Flóis. Eu sou o Anônimo. A minha nota do capítulo 2, temporada 6. Bora que bora pro vídeo, Anônimo? Bora que bora, Freda! Deixa o like. Espera no canal. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote. What the hell is Fred? Fred! Oi! Nós estamos no capítulo 2, temporada 6, é isso? É isso, Ben. Conta pra mim e pra essa galera que tá te ouvindo, Fredão. O que você achou do capítulo 2, temporada 6? Eu achei top, Anônimo. Sério? Sério. Uau, tá. Helps. Fredão, posso falar uma coisa? Eu achei o capítulo 2 da temporada 6 incrível. Eu também achei top demais, Anônimo. Meu Deus, que temporada massa. Sério? Sério. O que você achou do tema primal dessa temporada, desse capítulo? Fala pra mim, dessa temporada. Anônimo. Hum? Eu achei que ficou muito louco, sabe por quê? Por quê, Fred? Porque trouxe novas armas, Anônimo. Novas armas? Novas armas primais. Também trouxe aquele mecanismo que você dá pra criar as suas armas. Pera lá, pera lá, pera lá. Então, nessa temporada, a Epic Games praticamente fez todos os jogadores ser um construtor? Isso mesmo, Anônimo. Construir as suas próprias armas? Você pode fazer as suas próprias armas contendo os recursos osso e engrenagem. Caracas, Fredão. Conta pra mim, qual foi a arma que você mais gostou de criar? Eu acho que foi a R. Por quê? Aquela R. Porque eu acho que ela é muito rápida. Ela é... Você já vai ter tirado o chute do seu inimigo. Eu achei muito top. Sabe qual foi a arma que eu mais curti criar nessa temporada? Você não sabe? Não. Tem certeza, Fred? Tenho. Cara, o arco de Shockwave, cara. É verdade, né? Foi, pra mim, foi a melhor arma que podia ser criada nessa temporada, Fred. E além disso, Anônimo... Diga. Trouxe novos locais. Novos locais? Essas torres, ó. Ui! Que lá perto tem um guardião. Sério? Que o guardião, quando você mata ele, ele te droga uma R de roxo. Sério? E se você subir em cima daquelas torres, vai ter um negocinho que impulsiona você, Anônimo. Sério? Sério, Anônimo. What the hell? Anônimo. Diga. E além disso, também, Anônimo, trouxe animais. O Fortnite trouxe animais? Trouxe animais, trouxe a galinha, trouxe o javali. Pera, pera, peraí. Trouxe a galinha? Trouxe a galinha, Ben. Popó, 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 Jack. Sério? Sério, Anônimo. What the hell? Trouxe o javali. Tem a galinha. O javali. Javali? O javali, Ben. Mano, o Fortnite tá incrível, hein, Fred? Trouxe o lobo, Anônimo. Lobo? Lobo. Fortnite de cadeia, mano. Anônimo. Opa, você viu uma lhama ali? Eu vi uma lhama, Ben. Oi. Anônimo. Diga. E além do mais, sabe o que eles trouxeram? Hã? Eles trouxeram dinossauro, Ben. Dinossauro? Dinossauro, dinossauro. Opa, Helps. Fortnite tá incrível, hein, Fred? Eu curti demais, Anônimo. Mano, e deu pra modificar os carros também com esses novos pneus, né? É, com os pneus off-road. Off-road, Fred? É. É de trilha. Ui! 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 Fred, essa temporada foi incrível. Insana, não é não? Insana, Anônimo. Ô, Fred, posso te fazer uma pergunta agora sobre o passe? Pode. Sobre o passe de batalha da temporada 6? Pode. Qual foi a skin que você mais gostou desse passe? A skin do DGN, Ben. A skin do Cocó Gloopi? A skin do Cocó Anônimo. Ui! Por quê, Fred? Por que a skin do DGN foi a que você mais gostou? Porque eu achei ela muito top, eu achei ela engraçada. Ah, ela é uma skin pra você colocar e falar aí, galera. Chegou. Pô, 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 DEREC! Não é não? Não é não, não é não. Olha os animais aí, Fredão! Olha os animais, Ben. Fred, posso falar pra você qual foi a skin do passe que eu mais gostei? Pote. A skin do passe que eu mais gostei, Fred, foi a da Racha, da Rachel. Da Rachel, what? Que é a Ravena. Sério? foi a que eu mais gostei o fred nesse passe ele vai ficar na história da história do fortnite para os brasileiros porque porque nesse passe teve um skin secreta do primeiro brasileiro a ter uma skin no fornei quem menino o primeiro brasileiro que você achou da skin do menino de anônimo posso falar pode sinceramente sinceramente muito top eu curti demais porque o fred man i am brasil 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 na veia bem sendo representado pelo menino ney sendo representado pelo menino ney cara mano incrível insano insano né não é isso aí bro e fred deixando agora o menino de um pouquinho de lado e voltando para o passe eu quero saber de uma coisa fred qual foi a skin do passe que você menos gostou aqui é o menos gostei o rádio anônimo porque fred a skin do rádio eu acho ela tão louca mano anônimo eu não curti muito a skin dele não sério sério anônimo sabe qual foi a coisa que eu menos gostei do rádio e assim é uma dor no coração que é um muito difícil de pegar a skin do rádio a skin do rádio a skin do rádio é a skin do rádio é a skin ao rádio do final é que eu menos gostei porque é enorme a fred é que ele está sem capacete eu curti eu não gostei entendeu tem dia não eu não gostei mas sei lá sei lá né sei lá pra mim essa é minha opinião e agora me responde uma coisa que eu queria saber demais fred o que você achou de upar o passe dessa temporada fala pra mim de subir de level isso anônimo essa temporada posso falar pode essa é uma temporada que pra mim eu foquei muito mais no xp sério sabe porquê 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 temporada o anônimo senhor anônimo fez um desafio para mim o anônimo te desafiou sim se eu chegar no levo duzentos e vinte e cinco até o final da temporada eu vou ganhar cinquenta e quatro cá de bebês caracas e você chegou anônimo então leva duzentos e quarenta e pouco sério sério e deixa eu te fazer uma pergunta quantos bebês o anônimo já comprou 13 mil 3500 então ele comprou uma vez falta três falta três vezes mais três vezes bem e a próxima temporada tá aí o anônimo já fez algum desafio pra você ainda não eu tô esperando esse desafio do anônimo sério sério bem nossa mas quanta lhama tem cara não é não é o fred oi você chegou a jogar arena na temporada 6 anônimo eu eu joguei tipo mais anônimo sério você jogou conseguiu jogar e conseguiu upar o passe ainda eu consegui bem mano você tá incrível em quantos pontos você fez na arena quatro mil e cem anônimo sério sério estamos aí às vésperas do sem jogar na direita sem jogar na direita sem jogar na direita porque pelo que eu vi você só upou o passe eu só peio passe sim ó caracas e deixa eu te fazer uma pergunta foi difícil pegar esses quatro caras sem na arena foi sério foi por causa das armas primal oi não acredito sério anônimo mas foi louco foi divertido sério estamos aí às vésperas do capítulo 2 temporada 7 novo passe nova história não é não fred e posso falar uma coisa pode parece que vai ser de e tem bem e deixa eu pedir algo pra você pra galera que tá assistindo aí qual o recado que você dá pra galera pra temporada 7 galera temporada 7 parece que tá insana galera sério sério o fred mas eu ouvi você falando que a temporada 7 vai estar insana tudo mas eu não tenho nenhum amigo pra jogar fornei cara você jogaria comigo anônimo dica manda pedido fred floyd 767 tudo minúsculo você aceita os pedidos óbvio que eu aceito é e você joga comigo daí eu jogo né anônimo sério sério mas aí eu tenho que pagar alguma coisa pra você eu vou ter que fazer alguma coisa você vai ter que fazer uma coisa o que jogar comigo tentar entrar no lobby sério sério mas como assim tentar entrar no lobby você faz live eu faço bem sério sério live das 10 ao meio dia live as 4 a 6 sério sério anônimo todo dia todo dia eu vou ter oportunidade de jogar com você todo dia todo dia menos no domingo sério sério fredão foi eu amei demais agora pra terminar pra fechar aqui essa nossa conversa sobre o capítulo 2 temporada 6 o que mais te chamou a atenção nessa temporada o que mais te chamou a atenção que mais deixou você assim não acredito fala pra mim caraca anônimo deixa eu pensar eu já sei mais ou menos o que pode ter sentido que te deixou abismado e eu acho que você não se lembra o marshmallow ter voltado caraca mano eu tinha certeza que você ia falar do marshmallow mano nossa não o dia do marshmallow foi insano não foi não esse dia foi louco eu tava nesse dia eu também tava cara você viu que eu tava lá também você era aquele cara lá não não eu era aquele outro cara lá entendeu foi insano não foi não foi um ensinamento insano uma nota pra essa temporada que tá indo embora temos aí mais um dia de temporada só dá uma nota de 0 a 10 e fala o porquê eu dou... 9 porque eu amei essa temporada tipo assim trouxe novos locais trouxe novas armas trouxe os animais só que eu não curtei eu só não dei mais 1% sabe porquê por que? por causa dos bugs nessa temporada bugs? é teve muitos? muitos bugs o bug de não correr bug de não abrir o mapa bicho eu não vou nem citar os bugs aqui senão a gente vai ficar um dia inteiro tá eu posso falar pra você a minha nota? uhum eu dou 10 por que anônimo? porque eu fiz muitas amizades conheci uma galera insana veio muita skin top pra loja sabe? a galera tava insana a galera jogou junto a galera nossa foi insano pra mim nota 10 e eu espero que essa próxima temporada temporada 6 e nota 10 também não é não Fred? não é não galera galera essa foi a visão minha e do Fred sobre essa temporada 6 não é não Fred? é isso ai bem e nós vamos ficando por aqui e voltamos a qualquer momento não é não Fred? uuuui deixa aqui nos comentários galera a sua nota que você mais gostou e que você menos gostou não é não Fred? é isso ai anônimo deixa um like se inscreva no canal e ativa o sino na moral ta na ta na na ta na 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 você já lembrou? use o code PAIDO um abraço do anonimo e um abraço do Fred Floyd valeu falou fui Tchau, tchau! Tchau, tchau!